Fala aí na sala azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time das Cruzeiros Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o técnico Wanderlei Luxemburgo ter exaltado o grupo do Cruzeiro ali, né, que foi até mostrado no vídeo dos bastidores, né, que é sempre lançado ali pelo canal oficial do Cruzeiro, saiu no sábado, né, e o Luxemburgo, ele disse que agora a busca do clube é sim pelo G4, né, ele reiterou isso novamente no discurso com os jogadores e afirmou que não veio pro Cruzeiro pra passear, né, no vestiário ali. E o treinador ele elogiou os atletas, né, que foram acionados aí no segundo tempo diante do Confiança e parabenizou o elenco pela vitória, né, segundo ele, que foi do K, né, vocês sabem, né? Mas a gente continuar aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabloso, beleza? Bora falar agora então sobre o triunfo por 1x0 do Cruzeiro sobre o Confiança na Série B, que foi motivo de festa no Cruzeiro, obviamente, né, muita comemoração do elenco entre si próprio e também dos torcedores, né, e no vestiário ganharam até os parabéns do Vanderlei Luxemburgo que gostou do que viu. No vídeo dos bastidores da partida, né, que está no canal oficial do Cruzeiro, que foi divulgado, né, neste sábado, o treinador Celeste, ele elogiou a persistência do time e também o papel dos jogadores que saíram do banco de reservas. Entre eles o Elton Nen, que teve mais destaque, né, o Claudinho, o Flávio, o Felipe Augusto também, que foram outros atletas acionados por Lucha durante o jogo e, segundo o próprio Luxemburgo, a vitória de sexta-feira, ela foi conquistada pela perseverança, pelas mudanças dos jogadores que entraram e isso é muito bom. É porque você também meio que vai contar com o jogador sempre, né, você está mostrando que o cara está dentro dos planos, que ele não vai ser deixado para trás, não vai ficar de fora ali do time, né. E o Vanderlei Luxemburgo, ele reiterou também que o discurso, que ele vem adotando muito desde a chegada, né, foi lá no início do mês, é que a busca ainda é pelo acesso, apesar da proximidade maior com a zona de rebaixamento, o time, ele encerrará aí a 20ª rodada 5 pontos acima do Z4 e 9 pontos atrás do acesso, né. E, segundo o próprio Luxemburgo, desde que ele chegou, ele falou com os jogadores e com todo mundo, né, que ele não veio para passear nem para passar tempo, né, ele veio com a proposta de levar o Cruzeiro junto com os jogadores, com a diretoria e com a torcida, né, para a 1ª divisão, que é o lugar que pertence ao Cruzeiro, né, disse que ele não é da Série B, não pertence à Série B, isso aí, né, é uma coisa que motiva bastante a equipe, né. E, galera, o Cruzeiro hoje, ele está invicto a 7 rodadas, sendo as últimas 5 com o Vanderlei e Luxemburgo, com 3 vitórias e 2 empates, a equipe está na 14ª colocação, né, a gente está aí até conseguindo uma evolução bacana, né, e agora o Cruzeiro, é, a gente falava sobre a distância dele da equipe, das equipes que estão acima, né, se ele conseguiu um bom resultado agora contra a equipe do CRB, que é um jogo dificílimo, né, fora de casa, né, o Cruzeiro, ele vai para 27 pontos, aí ele ganha, né, pelo menos, ele pode, pelo menos não, ele pode ganhar duas posições, né, Mas vai depender, ali, das outras equipes, né, tem o Brusque, que nos últimos 5 jogos perdeu 4, né, então, é, está com uma queda enorme aí, então, é, a gente já está um ponto deles, né, então o Cruzeiro vai tirando essa distância para as equipes ali, que estão acima dele, para entrar nessa briga, né, então, é, eu estou falando aqui sempre, né, que quando o Cruzeiro entrar ali nos 10 primeiros, ele entra na briga, né, pelo acesso, então, é, as equipes da parte de cima ali, que são, para mim, os 6, 7 primeiros ali, eles estão agora mais que abrindo uma vantagem, né, em relação a olhar os do 8º para trás, né, Então, é bom o Cruzeiro entrar focado nos próximos confrontos, para tentar bons resultados, tentar as vitórias, buscar essa sequência aí, para conseguir, é, continuar somando pontos, né, para estar na briga, é, pelo acesso à primeira divisão, né, uma coisa que é bacana, você ver um treinador levantar a moral da equipe, né, colocando todo mundo junto ali, unindo o elenco, né, isso é sensacional, e é claro, a gente quer ver isso no Cruzeiro, a gente quer ver determinação, comprometimento, vontade, né, os bons resultados chegando, e um bom ambiente se formando dentro da Toca da Raposa 2, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.